Bom dia amigo, estava assistindo um dos meus vídeos e percebi o meu erro, os MK4, tanto o MK4 convencional como o MK4B, que é customizável, ou seja, eu tenho que ajustá-lo, em especial para você, quer dizer, ainda me dá um trabalho adicional. O preço é 350, isso é um preço promocional de lançamento, considerando que nós estamos realmente em uma situação, o povo está em uma situação difícil, não estão havendo reajustes salariais há muito tempo, as pessoas estão ganhando pouco, então eu dei uma pequena derrubada, mas é temporária do preço. O preço normal, o MK4, é 420 reais, esse é o preço padrão dele. Não só esse preço, é 350 no caso aí, cada placa MK4, a versão convencional ou a versão B, cada placa, e 250 a placa de fonte. Não estou vendendo a placa, apenas uma placa, por que que eu faço isso? Porque tem muitas pessoas que são clientes novos. Os meus clientes antigos e conhecidos, bem conhecidos, eu posso até vender uma placa só. Mas, para clientes novos que eu ainda não conheço, eu não sei quem são, eles podem ser, infelizmente, piratas, ou emissários de piratas, e eu pretendo dificultar. É óbvio que com o passar do tempo, os piratas vão acabar tendo acesso, eles vão comprar de alguma forma. Mas, quando eles fizerem, eu já estarei com uma outra versão, porque de dois em dois meses, no máximo, eu vou trocar e evoluir o circuito. Para isso, eu tenho toda uma distribuição de harmônicos para mudar, e vou garantir que a pessoa jamais tenha o último modelo. O que é que vai representar as mudanças? Quando eu fizer uma nova versão, esse aí vai ficar uma porcaria? Não, não vai ficar uma porcaria. Simplesmente, não terão acesso à última versão. Eles terão que, como de hábito, mentir e dizer que é a última versão. Eles dizem qualquer coisa. Eles dizem qualquer coisa. São mentirosos. Então, aí está, minha gente. Eu só vendo o conjunto, por enquanto. Duas placas amplificadoras e uma placa de fontes. Vou abrir via Mercado Livre, sem dúvida. Acho que é sexta-feira que vem, para quem deseja comprar e financiado. Mas não vou oferecer placa unitária. Vou oferecer apenas conjunto. Então, se pirata for comprar, por intermédio terceiros, vai ter que comprar três placas para ter acesso. A parte dos segredos, que alguns dos segredos ele não vai ter acesso. Vou mostrar para vocês a tabela. Eu errei, eu falei 250, mas não é 250. 250 é o preço do classic. Aqui vocês têm a tabela, assim como, como anunciado. São todos preços promocionais temporários. O desses classic 2, o preço normal é 280. MK4 é 420. A fonte. É 250 mesmo, o filtro subwoofer é 180 e o indicador de clipe é 180. Está aberto o PAC, porque eu estou notando que as novas pessoas que estão entrando ultimamente, mais recentemente. São ou novos assinantes ou pessoas que estão comigo há muito tempo, antigas, mas que não podem comprar. Mas pessoas que têm um orçamento controlado. Há gente que deve ter cinco filhos, seis filhos e tem uma despesa grande em casa. Então, eles não podem ficar comprando amplificador, resultado. Os caras estão fazendo esforços por conta de dinheiro poupado para comprar. Eu sinto, eu percebo a dificuldade das pessoas. Eu abro para o PAC, se vocês gostam de sofrer e esperar 15 dias, 20 dias para receber. Vocês que sabem, eu posso mandar para o PAC. Eu não gosto, não. Porque acho que eles não tratam tão bem e pode acabar chegando amassado, quebrado. Mas, isso pode reduzir aí uns 30 reais, 40 reais em alguns casos, o preço do SEDEX, o valor que seria do SEDEX. E isso para quem está apertado, é uma grande ajuda, não é? Para quem está no aperto, meu amigo, qualquer 10 reais é dinheiro. Eu tenho percebido, infelizmente, as pessoas bem apertadas. Muita notícia chega para mim de gente que está comprando, né? E que tem poupado há muito tempo. Pessoas que estão aí no meu canal, mandando mensagens há um ano, um ano e meio. Um ano e meio. Há um ano atrás anunciaram que iriam comprar. Levaram um ano e não puderam. Tiveram dificuldades. Então, aí está. Desculpem aí a informação errada. Ainda bem que eu voltei lá e assisti esse vídeo novamente. Porque as pessoas, quando fizessem, ou não entrassem para fazer contato com a compra, iam ficar chateados. Porque ouviram no vídeo 250 e eu estarei orçando com base em 350. Foi um engano meu, entendo. Foi um engano. Um abraço para vocês. Muito bom dia.